Música Olá pessoal do Para Sempre Umbanda Casa de Pai Flecha Certeiro e Mãe de Aciara Tendo espírito de Umbanda Santa Rita de Cássia Minha Mãe, Minha Raiz Vem seu Mãinha O nome é Paulo Ludo Gero E vamos começar mais um Mê Fundamenta Um Mêia Quatro Salva Maci Música Respeite as ervas que pai dono criou Respeite as ervas que pai dono criou Respeite as ervas que se ama Sejam bem-vindos ao Mê Fundamenta 164 Eu fiz alguns vídeos sobre incorporação Vai estar passando aí em cima esses vídeos Sobre dicas de incorporação, vibração de incorporação E em um dos vídeos eu falei assim Um bom médium faz um bom guia Um bom guia faz um bom médium E veio a pergunta O que eu quis dizer com essa frase E o que é guia bom médium bom é isso? Então vamos lá Vamos falar um pouquinho de educação mediúnica Educação mediúnica é um curso que eu dei lá Na nossa plataforma do Paracampo Umbanda Eu não sei se está em cartaz ainda Dá uma olhada lá Se tivesse Se você entra lá faz o curso Que lá eu fiz uma grande analogia Sobre os 10 mandamentos da Umbanda Os 10 mandamentos da Bíblia Com a Umbanda de hoje Vocês vão Tenho certeza que vocês vão gostar Vamos falar um pouco de educação mediúnica Para você ser Um bom médium Você tem que ser também uma boa pessoa Porque eu não consigo acreditar Que uma pessoa que rouba Que mente Que promove discórdia Que promove a ira A inveja A cobiça Consegue elevar a sua vibração Ao ponto De um guia de luz Abaixar o mínimo possível Para fazer a incorporação Então Um bom médium Bom guia Agora a pessoa que mente Ela não consegue elevar a sua vibração Já está implícita nela isso Então é um guia de luz Que talvez abaixe a vibração Pode ser Agora e se for Por exemplo Um espírito Um zumbeteiro Um quiumba Que pode se aproveitar Da brecha Do Do mal estar do médium Da vibração dele Entra e começa A dar consultas Fazer o trabalho Isso pode acontecer? Pode Pode acontecer sim Ah, mas de Ueshu E a firmeza da casa? E as firmezas da casa Onde estão? O médium tem que aprender Pelas próprias ações dele Ação e reação Lei da afinidade Ele atrai aquilo que ele vibra E é claro Que as pessoas que passarem Por esse Por esse espírito Terão todo o suporte Do Ueshu Das firmezas da casa E da lei da casa Então foi isso Que eu quis dizer Nessa frase Um bom médium Faz um bom guia Porque o bom médium Ele traz em si Qualidades E afinidades boas Então ele já eleva A sua vibração A um nível Bom Que a entidade Possa abaixar O mínimo possível Ela abaixando O mínimo possível Existe a harmonia Da manifestação Mediúnica Da incorporação Agora Aquele médium Que só mente Que só provoca Ira Provoca discórdia Provoca fofoca Gosta de ficar falando Da vida dos outros Da vida alheia dos outros Aí não tem jeito Como é que o guia Vai abaixar A vibração dele Por isso que eu disse Um bom médium Faz um bom guia Agora pode acontecer também De um guia de luz Abaixar ao extremo A sua vibração Fazer a manifestação Mediúnica Abaixando ao extremo Naquele médium E através da manifestação Provocar uma mudança De fórum íntimo Naquele médium Ele provocando Essa mudança De fórum íntimo O médium Começa a melhorar E aí ele muda Por si só Porque ele sente Que aquela vibração Que aquela manifestação Fez uma mudança Na vida dele Por isso que eu digo Um bom médium Faz um bom guia E um bom guia Faz um bom médium Porque o bom guia Também cobra Atitudes do médium Cobra do médium A ética O caráter Os sentimentos Que ele vibra O bom guia Cobra também O guia de luz Não fica passando Só a mão na cabeça Quando o médium erra De jeito nenhum O bom guia Ele cobre E aponta Os erros do médium Também Você está errando nisso Você está errando nisso Vamos melhorar E como que ele aponta Será que ele fala No nosso ouvido Ele nos dá intuição E muitas vezes Ele até chama O pai de santo E a mãe de santo Conversa com a mãe de santo E fala Ó, meu médium Está fazendo isso Isso Ou ele manda recado Pelo Cambone Manda recado Pelos parentes Ou aparece em sonho Fazendo cobranças O que nós temos que ter Fundamenta 164 Abraço